Cadê, papai? É? Fala, cadê, papai? Fala, com aquele choro que tu tava fazendo, dramático. Ai, é? Já mudou? Cadê a mãozinha que foi queimada? Mãozinha, ó, a mãozinha que foi queimada. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó, a bolha, ó, meu papai, ó. Ó, é, papai, a bolhazinha na mão, papai, num ponte. Né, papai? Ih, cadê a... olha, cadê, Henrique? Cadê? Tchau, pessoas. Lindos, lindos, lindos. Mais tarde tem muita brincadeira. Chegada do papai. Vai tomar o gagal também, né, o gagal? Né, pai? Tchau, avião. Tchau, avião. Tchau. Ai, o avião. Tchau, avião. Ai, meu Deus, cadê o avião que eu não escutei? Tchau, avião. Tchau, avião. Tchau, avião. Tchau, avião. Tchau, avião. Hum, mas que lindo. Meu Deus. Pronto, tá bom. Chegando de beijo, o avião entendeu. Tchau, avião. Tchau, avião. Tchau, avião. Tchau, avião. Tchau, avião. Tchau, avião. Tchau, avião.